Oi amigos do Cyber Espaço, está começando agora mais uma transmissão ao vivo do estúdio Show Livre, diretamente do Alto da Lapa em São Paulo para todo o universo online. E nossos convidados de hoje vêm diretamente da década de 50 a estacionar nos anos 2000 Com vocês, Alex Valenzi and the Highway Cats A Rockabilly joint where the kids go wild Played a lot of boogie and a rock and roll With a hunk tonka beat going all night long Chickens but they've been on the side of the door Say they open every night for about 8 to 4 Rockabilly joint Rockabilly joint A Boogie, a Billy, rock, rockabilly roll I'm a crazy rockabilly, boogie, woogie, rock and roll Música 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 Música